Música Dick quer falar com você quando tiver um momento Oi Dick, queria falar comigo? Exato, Dick achou que você gostaria de aprender a construir um cercado de progressão para poder gerar criaturas Parece uma ótima ideia Resgatar e gerar criaturas andam lado a lado Criaturas jovens são especialmente vulneráveis aos caçadores Gerar criaturas aqui na sala vai nos permitir manter as mais jovens em segurança Entendi, o que eu tenho que fazer? Primeiro, traga um par de criaturas para a sala Um macho e uma fêmea Dick sugere resgatar testralhos Pois estão sob ameaça dos caçadores Criaturas nobres Mas seu relacionamento com a morte gera uma má reputação Os pelos da cauda interessam aos caçadores Eu já vi testralhos antes Mas onde vão encontrar um par deles por aqui? Dick viu alguns testralhos selvagens não muito longe das terras de Hogwarts Então você vai precisar comprar uma feitiçaria para o cercado na tumos e pergaminhos E reunir os materiais necessários Assim que resgatar os testralhos e conseguir a feitiçaria Venha falar com o Dick As vezes parece que todas as estradas levam a Hogsmeade As coisas que importam vocês Bebê, bebe, já não tem nada Que tal dar uma olhadinha nos produtos? É tão bom encontrar o que procuramos, não acha? Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Que tal dar uma olhadinha nos produtos? Foi um prazer fazer negócios com você. Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Riffin foi o maior suelista da história Você nem imagina como era inconveniente viajar antes de eu inventar o fode-fume Hum, este lugar parece bem agradável A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora posso conjurar um cercado de procriação na sala É melhor levar os testalhos para o Dick A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dick nunca se cansa das surpresas da sala Agora temos o lugar perfeito para os testalhos Por favor, avise o Dick quando criá-los A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.